por causa da misericórdia que Deus teve com eles. E a Amar tem uma passagem interessante também, que diz assim, o rei, ele fica doente, e aí eles falam assim, o rei fala assim, olha, vai lá saber com o Deus tal, o profeta tal, que não era de Deus, o rei de Israel estava procurando conselho com outros povos. Aí Eliseu manda interceptar ele e fala assim, olha, vai dizer para ele que ele vai morrer, que não tem mais cura para ele, e que por acaso não tem Deus em Israel para que ele vá consultar outros deuses. Aí a Bíblia fala que o recado chega para o rei, aí o rei fala assim, ah, então peraí, pegou um capitão e fala assim, vai lá falar com ele, com Eliseu. Aí ele vai lá atrás de Eliseu. Aí sabe o que ele fala para Eliseu? Ô Eliseu, sei que você é um homem de Deus, bora descer, vamos comigo agora. Aí Eliseu fala assim, se eu sou um homem de Deus, então que caia do fogo do céu e te consuma agora. O que aconteceu? Arrebentou com o cara. Que agressividade, hein? Aí, mas, manda outro capitão então, já que esse morreu, manda outro. Aí ele fala, ô homem de Deus, vem agora, desce aqui, vamos comigo, porque o rei está mandando. Aí ele fala assim, eu sou um homem de Deus, que o fogo do céu e tal, meu irmão, sabe o que acontece? Ele morre também. É, que é rapazinho, né, abençoado. Que violência. Vai o terceiro, e quando o terceiro chega, ele vai dizer assim, Eliseu, se ajoelhe, ele fala que ele se ajoelhe, ele diz, pelo amor de Deus, meu filho. Pega leve aí, rapaz. Não faz isso comigo, não. Ele chegou com uma atitude diferente, temendo, sabendo que ele estava falando com alguém que era superior a ele. Então não tinha que falar de qualquer forma, desce, vamos comigo. Não, meu irmão. É assim, às vezes, que a gente faz com Deus. A gente perde todo o temor de Deus, e a gente coloca a Deus, amados, e acha que Deus tem que fazer tudo aquilo que nós queremos. E aí, amados, sabe o que acontece? Muitas vezes, quando você perde o temor a Deus, você se torna uma pessoa extremamente má. Quem não tem temor a Deus, está correndo o perigo de se tornar um diabo. Sabia disso? Só vai trazer morte, só vai trazer destruição. Sabe o que acontece? Quando Davi, ele pega a Arca da Aliança, a Arca da Aliança representava ali a presença de Deus. E eles pegam a Arca da Aliança para levar até a cidade de Jerusalém, da cidade de onde Davi estava reinando. Eles pegam aquela Arca, colocam em cima do carro de boi, saem, todo mundo feliz da vida. A Bíblia diz que eram cânticos, e Davi pulava, se alegrava, celebrava. E aí, meu irmão, o carro bateu na pedra, a Arca ia tombando. Aí teve um gaiato, que foi muito gaiato, ele foi tentar ajudar. Quando ele toca na Arca, ele morre. Na hora foi fulminado. Davi fica triste com isso. Davi fala, mas Senhor, como é que o Senhor pode fazer um negócio desse? A gente estava trazendo a Arca da Aliança. A gente estava se alegrando com sua presença. E aí, eles deixam a Arca na casa de Obed-edom. Eles deixam a Arca. Fica aí. Queremos saber agora. Não vamos mais mexer com isso, não. E Davi sai triste, porque Davi queria trazer a Arca da Aliança para o povo de Israel. E aí, passam-se alguns meses, e aí Davi fica sabendo. Olha, lembra do rapazinho que ficou lá com a Arca da Aliança? Deus tinha abençoado ele tremendamente. Tudo que ele tem feito, ele tem prosperado. Tudo que ele tem feito, tem dado certo. Aí Davi, agora não. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, não é com a Arca da Aliança. Alguma coisa está errada é comigo. Alguma coisa está errada com o que nós estamos fazendo diante da Arca. E aí, amados, a Bíblia fala que agora eles pegam os levitas para carregar a Arca da Aliança. E a Bíblia fala que cada sete passos que ele dava, ele sacrificava um boi, ele fazia uns sacrifícios ao Senhor. E Davi sai alegre, saltitante, pulando, e leva a Arca até a cidade, a capital de Israel. E todos celebram, ficam felizes da vida. Porque o que estava errado não era com a Arca, não era com a presença de Deus. Não, o que estava errado era como a presença de Deus estava sendo conduzida. De qualquer forma, o Zá vai tentar ajudar, ele vai dar uma ajudinha a Deus e lá em Números vai falar que não era para ninguém tocar na Arca da Aliança porque no dia que alguém tocar vai morrer. E aí, o que aconteceu? Ele tocou e morreu. Se cumpriu simplesmente aquilo que Deus falou. Porque o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com as coisas de Deus. A gente não consegue ter uma visão da presença de Deus em nosso meio. A gente trata a igreja como qualquer outra coisa, como ir para um clube, como ir para um lugar onde eu vou ver meus amigos, ver pessoas legais. A gente trata as coisas de Deus como de qualquer jeito, amados. E se você tratar Deus de qualquer jeito, uma hora você vai morrer. É isso que a palavra nos mostra. Eu não posso tratar Deus de qualquer forma. Eu não posso carregar. Se eu digo, Deus está em mim, então minhas atitudes têm que ser diferentes com relação a Deus, ao meu relacionamento que eu tenho com Deus. Nós não podemos brincar com Deus. E nós estamos, muitas vezes, brincando com Deus. Ah, é para Deus. Deus é bom. Deus é bacana. Se Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus é bonzinho. Ninguém vai se perder, não. Meu irmão, engano o seu. Deus não faz o inferno para o homem. Deus faz o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você escolher se está com o diabo, você vai junto com ele. Não tem outra opção. Então você, amados, tem que pensar sua vida com Deus, como você está levando. Como você está tratando Deus. Como você está tratando as coisas de Deus. E outra coisa, amados, aqui também interessante que a mulher, ela vai conseguir enxergar. Quem teme a Deus consegue enxergar e saber exatamente o que está acontecendo. Ela não fica se lamentando. Ai, meu Deus. Vai acontecer. Israel vai entrar, vai acabar com tudo, vai arruinar tudo. Não. Ela não se abala com isso. Ela vai dizer, olha, eu sei que Deus nos entregou nas suas mãos. Eu sei que Deus vai pegar Jericó e vai dar para vocês. Eu sei que o meu povo vai ser destruído. Mas ela não se abate com isso. Ela não fica se lamentando. Ela não fica dizendo, ô, mas agora coitadinha de mim. Não. Ela olha, amados, e sabe que a situação toda está acontecendo. É porque Deus está agindo. Ela consegue enxergar, saber o que Deus está fazendo. E quando nós tememos a Deus, amados, nós conseguimos enxergar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ela estava no meio de pressão. Ela vai dizer, ela vai dizer aqui em Jerusalém, ela vai dizer assim, olha, o povo está aterrorizado, o povo está com medo, o povo está sob pressão. A situação aqui está difícil. Mas eu sei que Deus está trabalhando. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente está sob pressão, a gente está passando dificuldades, mas a gente não consegue enxergar o sobrenatural. A gente só consegue enxergar o natural. A gente só consegue enxergar que acha que a destruição vai vir e não tem mais jeito. Aquela mulher, a prostituta, vai olhar e vai dizer assim, olha, eu sei o que está acontecendo e eu sei que Deus está trabalhando. Você tem que olhar para a situação, amado, se você tem um relacionamento com Deus, se você tem uma vida com Deus, é você olhar para a situação, por mais difícil que isso tenha, por mais sob pressão que você esteja, olhar para toda a situação e dizer, eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus está trabalhando. eu sei que no final de tudo ele vai cumprir com a sua palavra, que é isso que ela está falando. É isso que Raabe fala. Ela olha para o Senhor, o conhecimento que ela tinha de Deus, o temor que ela tinha de Deus, faz ela enxergar isso e tem muito crente sem visão nenhuma de Deus, sem visão nenhuma das coisas de Deus. As coisas acontecem na vida dele e ele acha que a culpa é por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa de fulano de tal, é por causa de cicano. Não, meu irmão, Deus está sob controle. Ela estava dizendo aqui, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. A gente tem que olhar a nossa vida cristã e saber que Deus está no controle das nossas vidas. A gente não consegue enxergar isso quando a gente vai tratando Deus de qualquer forma. A nossa vida cristã está se acabando, se destruindo e eu trato isso como, ah, não tem problema não, uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Não, se você não tomar atitude hoje, você vai morrer. você vai morrer espiritualmente. Talvez as situações, as coisas que acontecem, o pecado, as sentações, tem te feito, amados, você desistir. Tem te feito você não conseguir enxergar e confiar e poder olhar e saber que Deus no final de tudo, o Senhor vai cumprir sua palavra. Quantos crentes hoje em dia estão só reclamando de Deus, mas Deus não está vendo, mas Deus isso, mas Deus aquilo, as pessoas estavam aterrorizadas e aquela mulher se coloca para ser bênção naquele lugar, ser bênção para o pai, para a mãe, para os irmãos e para as irmãs dela. Ela não vai ficar parada, ela vê tudo isso como uma oportunidade, ela tem o temor a Deus e ela sabe que o conhecimento que ela tem de Deus, com pouco conhecimento que ela tem de Deus, ela sabia que no final Deus ia cumprir com sua palavra. Não adianta resistir à vontade de Deus, não adianta bater de frente com Deus, não adianta dizer Deus não faça isso, Deus vai cumprir com a sua palavra, Deus vai cumprir com a sua palavra, quem tem amados temor a Deus, tem visão do sobrenatural, consegue ver, consegue enxergar a Deus, consegue enxergar nas situações difíceis, a mão de Deus agindo, não só quando está tudo bem, mas é quando tudo está ruim, é quando tudo está ruim, é quando todo mundo está em crise, é quando as coisas estão difíceis, ela olha e sabe, olha, eu sei que é uma oportunidade tremenda de Deus cumprir a sua vontade, e sabe o que que ela faz? Sabe o que a mulher vai fazer? Ela vai dizer assim, olha, esconder os espias, ela vai dizer, olha, faz o seguinte, usa-me de misericórdia para comigo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque a situação está feia, está todo mundo sob pressão, aprisionados, situação está um caos, e ela enxerga, amada, a oportunidade de ser bença, quem era Raab, uma prostituta, quem era Raab, uma prostituta, mas é essa prostituta que em Hebreus vai falar que essa mulher ela foi justificada pela fé dela, ela vai entrar na lista dos heróis da fé, e possivelmente seja que está lá em Mateus capítulo 1 na genealogia do rei Davi, sabe porquê? Porque ela, com o temor que ela tinha, amados, ela viu a oportunidade de ser benção naquele lugar, ela vai dizer assim, olha, salva os meus irmãos, salva o meu pai, salva a minha mãe, eles vão dizer, tudo bem, pode deixar, coloca lá um fiozinho de escarlata, amarrado, só para a gente identificar, e ali ninguém vai tocar, ninguém vai mexer, por quê? Porque ela foi boazinha? Não foi? Ela mentiu, ela estava mentindo para o rei, amados, é pela infinita graça do Senhor, ela conseguia enxergar esse Deus gracioso, ela via uma oportunidade de ser benção na família dela, ela via a oportunidade de ser benção em meio àquele caos todo, o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs agora viveriam uma nova vida, por quê? Porque uma prostituta, amado, temente ao Senhor, se colocou na presença de Deus e falou assim, olha, essa é a oportunidade de minha vida ser transformada, é olhar para a situação e ver a oportunidade de Deus agir mais na sua vida, de transformar a sua vida, é olhar, amado, para hoje, aqui nessa noite, e dizer, Senhor, esse é o dia, essa é a oportunidade de o Senhor transformar a minha vida para o resto da vida, porque eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu quero a oportunidade de ser usado por Deus, quantas pessoas têm o desejo de serem usadas por Deus, mas nunca são usadas por Deus, o problema não está com Deus, o problema está conosco, o problema está comigo, o problema está com você, quando Israel se prepara para atacar Jericó, para derrubar as muralhas de Jericó, dando aquelas voltas e no último dia dá sete voltas e quando brada e quando começa a tocar a música, quando começa a trocar a trombeta, as muralhas caem e a orientação é essa, olha só, só não mexe em Raab, só não mexe na prostituta, só não mexe na casa dela, só não mexe na vida das que estão lá dentro, não mexe, não mexe, sabe por que a mulher viu uma oportunidade de transformação de vida, ela estava olhando para a vida dela e ela falou assim, olha, eu não quero mais viver essa vida, quero mais viver essa vida medíocre, de prisão, de caos, de coisas terríveis, não, essa é a minha oportunidade de transformação e eu quero, amados, em nome de Jesus Cristo que você saia daqui com a sua visão diferente, parando de, ah, mas porque eu sou crente, porque eu sou isso, porque eu vou na igreja, isso não é nada, se você leva a Deus como qualquer coisa, se você nunca pede orientação a Deus para nada, tudo que Deus pede para você, você se recusa a dar, Jesus tem que ficar disputando espaço com tantos desejos que há no seu coração, Jesus tem que ficar disputando espaço, atenção, com tantas coisas que tem no seu coração, aquela mulher resolve, amados, morrer para aquela vida, porque o império todo seria derrubado, seria destruído, aquelas pessoas todas morreriam, aquela nação ia desaparecer e desapareceu, e ela se recusa a desaparecer junto, e ela fala assim, Senhor, eu quero, essa é a oportunidade de transformação, e ela agarra, amados, e agarra com a fé dela, que quando Timóteo vai falar dela, Hebreus vai falar dela, vai falar, essa foi uma mulher de fé, porque simplesmente creu, ela viu a oportunidade, e agarrou com todas as forças que ela tinha da sua fé, e tem muita gente dentro da igreja, que não tem a sua oportunidade, tem muita gente que cresce dentro da igreja, e nunca tem uma experiência com Deus para contar, nunca tem uma experiência de transformação, o lugar, você vive a sua vida, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, e nunca há a transformação de vida de ninguém, ninguém nunca é impactado com a vida que você tem com Deus, por que será isso? Será que você realmente está carregando a presença de Deus da maneira correta? Será que para você, estar dentro da igreja, ouvindo uma pregação dessa, é um saco, é chato, por favor, em nome de Jesus, antes que você morra, agarre a oportunidade, e trate a presença de Deus de forma correta, nós não podemos, amados, tratar Deus de qualquer jeito, aprenda com a prostituta, Raab, aprenda com Raab, tem muita gente morrendo, tem muita gente morrendo dentro das nossas igrejas, que infelizmente, de tanto estar convivendo dentro da igreja, de tanto estar fazendo as coisas, muitas vezes até fazendo as coisas para Deus, ela já perde a noção de quem é Deus, do que Deus representa, ela vive uma vida cristã, se perguntarem para ela, e aí você é crente? Sou, ser evangélico? Sou, mas não tem vida nenhuma com Deus, vive num caos total e não faz diferença nenhuma, vive no meio das trevas e nunca vê a luz brilhar, você nunca vê a luz de Cristo brilhar, muito pelo contrário, quando abre a boca é caos, quando abre a boca é só dizer, é destruição, nunca consegue entender que Deus quer trabalhar na sua vida, nisso tudo, nunca consegue olhar para as situações que você está passando e dizer, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, eu sei que Deus tem o controle da minha vida, amados, porque já perdemos totalmente o temor de Deus, a Bíblia fala que Ananias e Safira, Ananias vende o terreno que ele tem, faça isso não, viu, Ananias pega o terreno dele e fala assim, olha, vende por 500 mil, e fala assim, olha, está aqui todo o dinheiro e traz 250 mil e deposita nos pés dos apóstolos, 250 mil, aqui está todo o dinheiro, Pedro vai olhar para ele e vai identificar uma pessoa que há muito tempo já perdeu o temor do Senhor, está indo para a igreja, está vivendo uma vida, disse que está vivendo uma vida com Deus, mas o temor já foi embora, ele não consegue parar para observar o que Deus está falando para ele, ele não treme diante da palavra fora de Deus, ele olha para a palavra e diz, isso aí é bobeira, Ananias deposita e diz, está aqui 250 mil, é esse todo o dinheiro? É, mentira sua, puf, morre Ananias, embaçada, que treta, aí vem Safira, já tinha acertado com Ananias, 250 mil para falar, 250 mil, está certo, ô tadinha, e aí, quanto foi? Foi 250 mil que ele vendeu o terreno? Ah, foi, pronto, assim, olha a diaconia aí, está a diaconia ali, acabou de levar o seu marido morto, você vai junto também, e aí, puf, vai embora, você imagina se fosse hoje, né? Porque, olha só, não tinha problema nenhum ele vender as coisinhas dele e ficar com o dinheiro, ninguém tinha pedido nada, apóstolo Pedro não falou, venda e traz para a gente, não, as pessoas voluntariamente vendiam e davam, mas ele quis tratar Deus de qualquer maneira, e a Bíblia fala que o temor de Deus recaiu sobre a igreja, quem é doido agora de não falar a verdade? Quem não falaria a verdade diante agora de Pedro? Ia trazer a oferta assim, deixa eu contar direitinho para ver se realmente é isso, né? 10 reais e 51 centavos, pronto, quanto é? 10 reais e 51 centavos, é isso mesmo, pronto, está tudo aqui, então está, meu filho, aí meu irmão, o tratamento com Deus já é diferente, você já vai diante de Deus, já, Senhor, misericórdia, misericórdia, que nem o capitão que foi para Eliseu e falou assim, Eliseu, pelo amor de Deus, Eliseu, tem misericórdia em mim, tem misericórdia em mim, Eliseu, por favor, cuidado, olha, e aí, Amaz, ele só foi atendido pela atitude dele de temor e é assim mesmo com Deus, é assim mesmo com Deus, a gente não pode achar que Deus tem que ouvir qualquer coisa que a gente diz, tem que ouvir qualquer desaforo, você vive uma vida toda errada, num caos total, não dá atenção nenhuma para as coisas de Deus, não observa nada do que Deus fala e ainda quer que Deus abençoe, mas Deus tem que me abençoar porque eu sou filho dele, quem diz que você é filho dele, talvez você nem seja, talvez você nem seja, eu estava lendo hoje de manhã aquela palavra em hebreus que fala que Deus ele não se envergonha de ser, de, tem pessoas que ele não se envergonha de a pessoa dizer assim, olha eu sou servo de Deus, em hebreus falando, mas se ele, se ele, se ele não se envergonha de pessoas que dizem que são servas de Deus, de algumas pessoas que dizem que são servas de Deus, então tem algumas que ele se envergonha, tem alguns que dizem assim, eu sou servo de Deus, e Deus está, não fala isso, fala baixo, ninguém pode saber isso não meu filho, você está pensando que é servo de Deus, você está pensando e não é, amados, quem é servo de Deus, ele vai querer fazer, ele vai perder o sono, ele vai dizer, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, Deus? Oh meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, ele fica inquieto, ele toda hora está perguntando, poxa, mas eu não sei onde é que eu posso trabalhar, oh Samuel, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero que Deus me direcione, eu quero que Deus me coloque em um lugar que eu possa serví-lo, ele fica inquieto, ele fica sempre pensando, eu quero servir, eu quero fazer exatamente aquilo que Deus me chamou para que eu faça, ele fica preocupado com o que Deus quer dele, quem teme a Deus, ele está preocupado com o que Deus quer da vida dele, porque amados, ele não quer cair na burrice, ele não quer cair na burrice de fazer aquilo que Deus não quer, não é porque Deus quer arrebentar com a gente não, é porque Deus ele tem o melhor, ele sabe o melhor, ele é perfeito, ele é poderoso, ele criou esse mundão aí, esse espaço que não tem mais fim, as grandezas do Senhor, mas ele criou tudo isso, e ele quer dar o melhor para você, claro que ele quer dar o melhor, mas talvez você olhe para a sua vida e fale assim, ah Senhor, nunca vejo nada acontecer, para, para, para com isso, para com isso amados, para, para, para com isso, para de ficar murmurando, dizendo, culpando a Deus por tudo, porque o culpado não é Deus, culpado não é a arca da aliança, culpados somos nós, de que se queixe o homem, queixe-te dos seus próprios pecados, tem muita gente morrendo e reclamando com Deus, culpando a Deus, mas é porque Deus não me ouve, porque Deus não me fortalece, porque Deus isso, porque Deus aquilo, mas como é que você tem tratado Deus, o que você tem feito de Deus, o que você tem feito da presença de Deus na sua vida, você tem tratado como nada, você despreza, e sabe o que o Saúl estava fazendo, o Saúl estava desprezando Deus, Saúl tinha rejeitado as coisas de Deus, ele não estava nem aí para as coisas de Deus, ele queria reinar, ele queria ser rei, Davi não, Davi queria fazer o que Deus queria, Senhor que é, errou, errou feio, errou feio, mas Senhor me perdoa, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, eu quero te obedecer, eu quero te servir, e amados, a nossa atitude tem que ser essa, não parem em nome de Jesus, não deixe que a sua vida fique estagnada, no meio desse caos todo, não, se levante, saiba que isso é uma oportunidade para Deus te usar tremendamente, porque amados, aqueles que temem ao Senhor, que carregam a presença de Deus, aonde chega a situação é transformada, o meio que estiver vivendo a situação é transformada, a vida é transformada, as pessoas são impactadas, as pessoas são impactadas pela presença de Deus na sua vida, quem carrega a presença de Deus com temor, as pessoas sentem, as pessoas querem saber o porquê, o que está acontecendo, o que está acontecendo na sua vida, porque eu quero na minha também, mas talvez você vive uma vida cristã e nunca ninguém te perguntou mais, meu filho, e aí, quero isso também, pelo contrário, chega para, não chega para você, mas fala para os outros, um crente desse, nunca quero ser, um crente desse, chega na sua escola, ser aqui, ser uma benção, mas chega na sua escola, meu irmão, você é um capetinha, aqui você é uma benção, mas lá na sua faculdade, meu irmão, só Deus sabe, aqui você é uma benção, mas quando chega para tratar os seus pais, você é um cavalo, você fica dando coice, isso é gente que carrega a presença de Deus? Isso aí, não é de jeito nenhum, aqui vive uma vida, mas quando chega lá fora, faz o que der na telha, faz o que der na telha, se relaciona com quem quiser, se envolve com quem quiser, e não está nem aí, aceita o que o diabo oferece para ele, ele aceita, e ainda vem dizer que é servo de Deus, meu amado, para em nome de Jesus, para que você não morra, porque talvez você morra, e não viva nunca mais, talvez você perca a sua vida cristã, e nunca mais você tenha a oportunidade, de experimentar a graça de Deus, você já pensou nisso? Você já pensou viver uma vida toda longe de Deus? E o pior, uma vida eterna longe de Deus? Deus,